Ah, ali DJ Márcio do Binguim Bota pra adorar Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procura na hora H Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem Me usa a bolsa e me deixa na mão Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Ei, eu tenho noções do Pará Com o DJ Márcio do Binguim Estremecendo o povo do Pará Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá, eu pra cá E só me procura na hora H Será que você não tem No peito um coração No peito um coração Você me chama de bem Me usa a bolsa e me deixa na mão Vem meu amor, vem pra cá Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor, vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor, vem pra cá Aonde tu tá? Ei, eu tô no sonho do Pará Com o DJ Márcio do Pinguim E estremecendo o povo do Pará Quando eu deixei você Seguimos rumos diferentes Se isso foi acontecer É esse o destino da gente Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim Ei, eu tô no sonho do Pará Com o DJ Márcio do Pinguim Eu só pensei Em ser feliz E agindo dessa maneira Foi tudo que eu quis Você se foi Estou triste assim Então eu fui reconhecer Que eras tudo pra mim Que eras tudo pra mim Que eras tudo pra mim Eu tô no rock, amor Eu tô no rock, amor Hoje é em Márcio do Pinguim Recordo você Bailarina e eu seu cantor Enquanto eu cantava Você me olhava com amor O amor que nasceu entre nós Foi maior que a canção Que cantei pra você Te dei Todo o meu coração Agora você já não dança Na televisão Meu bem Agora és dona de um lar E da minha inspiração Todo o amor que eu tinha Entreguei a você Passava a semana inteira Esperando te ver É menino, é menino, é menino Até que chegasse o dia De me apresentar Mas agora eu sou o seu palco Pra você dançar Todo o amor que eu tinha Todo o amor que eu tinha Entreguei a você Passava a você Passava a semana inteira Mas agora eu sou o seu palco Ei, eu tomo sonho do Pará Com o de Jamie Márcio do Bingo Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho o direito De culpar só você Por toda a infelicidade que trago no peito São os meus defeitos São os meus defeitos Que me fazem sofrer Novamente estou sozinho No meu mundo sem amor Novamente meus defeitos Novamente meus defeitos Me jogaram nessa dor E a tal felicidade Pouco tempo me durou Como sempre a saudade Foi tudo o que restou DJ Márcio do Bingo Conduzindo o melhor CD do Pará Eu te amei de verdade Mas tive defeitos E não tenho o direito De culpar só você Por toda a infelicidade que trago no peito São os meus defeitos Que me fazem sofrer Vou seguindo o meu caminho Na certeza que errei Você foi tão importante Só agora é que sei Coração sofre bastante Não me esquece o seu amor Para tê-la como amante Qualidades me faltou Qualidades me faltou Oh 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 Eu perdi o meu amor Oh 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 Eu tô no sonho do Pará E agora eu perdi você E agora eu perdi você Mas não tem nada Mas não tem nada Pois um dia você vai aprender Tudo o que você fez comigo Vão fazer com você Vai lá e deixa eu te falar Pode tirar a porra do meu nome Do teu status lá Sons do Pará Mixagens DJ Mácio do Menguim Tudo o que um dia eu pensava Tudo o que um dia eu pensava De você receber Não deu em nada E agora eu perdi você Eu só queria lhe dar Todo o meu amor Nunca pensei que fosse sofrer E sentir tanta dor Mas não tem nada Pois um dia você vai aprender Tudo o que você fez comigo Vão fazer com você Vão fazer com você Vão fazer com você Vão fazer com você O Sete quer um show no Pará É com o DJ Mácio do Tenduí Uh, eu gostei assim Amor, traqueiro Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração E vendo adeus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim de paz Minha de mim de paz Minha de mim de paz CD Sons do Pará Com os melhores cantores da terra E as melhores bandas Nas miquesagens DJ Mácio do Pequim Queres tu saber Por quem mandaram e quem foi O seu mais novo rapaz O seu mais novo rapaz Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração E vendo adeus Que aqui um dia vai te ver Minha de mim de paz Minha de mim de paz DJ Mácio do Bengui E sons do Pará Já é aceita meu amor Tá meu bem? Eu só queria Ter você pra mim Ter você pra mim Mesmo assim Como você é Não importa o que os outros Irão dizer Eu quero você Pra minha mulher Eu sei da vida Eu sei da vida Que você levou Que você amou Pra sobreviver Nada me importa Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu amo você Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz Ser feliz E fazer os teus desejos Cobrir Cobrir-te com meus beijos E ser muito feliz Eu sei da vida Eu sei da vida Eu sei da vida Não sei da vida Quem é a verdade Ou seja da vida E fazer os seus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Hum, eu gostei assim, vou mostrar aqui. O set que é o chão no Pará é poeira, DJ Márcia do Binduí. Eu que sempre andei, como um peregrino, vivia no escuro, sempre sem futuro. Hoje encontrei, a felicidade. E com tanta luta, tanto de sabor, eu caí mil vezes, alguém me levantou. Esperei a sorte, com felicidade. E você que grita, tá faltando pão, não perca a esperança do seu coração. E você que chora, esta solidão, o amor virá para o seu coração. E no mundo triste, em que eu vivi. Me desesperei, quase que morri. Esperei o dia, da felicidade. E você que grita, tá faltando pão, não perca a esperança do seu coração. Sons do Pará, mixagens, DJ Márcio do Binduí. Agora. Você foi minha noite, meu dia. De repente virou fantasia. Não passou de uma ilusão. Me guiou num caminho incerto, afastou a tristeza de perto. E conquistou meu coração. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Jamais, sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Vem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. E eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. De um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. De um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Sinto agora uma angústia imensa. Um vazio sem sua presença. Tem meu peito atormentar. Minha porta está sempre aberta. Minha porta está sempre aberta. Pode entrar nessa casa deserta. E eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito. Me usou sem ter esse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar. Mas eu sei que o tempo é que dirá. De um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. De um dia você vai pra mim voltar. Me pedindo pra te perdoar. Pra ficar comigo. Tô dando rock, amor. É, amor. Me desbloqueia. Mas eu sei que o tempo é que dirá. DJ Massa do Bengui. Produzindo e mixando os melhores CDs do Paraná. Você já foi despejada do meu coração. Tá de gracinha, galera. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Agora cada um de nós vai para o seu lado. Você tem toda a liberdade que eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado. Não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Seu nome já foi retirado do meu coração. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Com o passar do tempo a minha infância se foi e tornei-me um rapaz. A minha mãe me mostrava os caminhos que eram de amor e de paz. Mas o meu destino interrompeu o que eu não tinha esquecido. E complicou minha vida, fechou minha estrada. Me sinto perdido. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. Ninguém acostuma comigo e os amores que encontro vão logo embora. O set que é o chão no Pará é Poene, DJ Márcio do Binguim. O homem é bom, o homem é espetacular. Minha mãe envelheceu e eu também já me sinto com a idade avançada. Não tenho mais esperança se até o momento eu não consegui nada. Dizem que tenho amigos, mas quando preciso não aparece ninguém. Desilusão, tristeza e saudade é o que sinto agora. O set que é o chão no Pará é Poene, DJ Márcio do Binguim. DJ Márcio do Binguim. Mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê. Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Ei, eu tô no sonho do Pará com o DJ Márcio do Binguim. Mas você parece que não quer saber, sabendo que me faz sofrer. Sempre vai com os meus amigos na matinê Fico em casa me doendo de ciúmes a imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sempre ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quero assim E diz que gosta só de mim Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Mas domingo vai com outro Na matinê Aonde tu tá? Ei, eu tô no sonho do Pará com o DJ Márcio do Binguim. Me queres como amigo Te quero tanto Não sou capaz de suportar Te quero tanto Acorda e vem comigo Enxuga o pranto E deixo o amor te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Siga o velho ditado Que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero, amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero, amiga Te quero, amante Amor Te quero, amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero, amiga Te quero, amiga Te quero, amante Amor Eu sou o teu caminho Pra que espanto Se tenho tudo Se tenho tudo pra te dar Te quero, amante Te quero, amante Te quero, amante Acorda e vem comigo Enxuga o pranto E deixo o amor Te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil É tão fácil ser feliz Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Siga o velho ditado Que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero, amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero, amiga Te quero, amiga Te quero, amante Amor Te quero, amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero, amiga Te quero, amiga Te quero, amante Amor Te quero, amiga Pra ser teu escravo e senhor O set que é o chão no Pará É coelho DJ Márcio Dependuí Você certa vez me falou Olhei minha mão Que eu podia amar Mas temer o meu coração Olhando em seus olhos Cigana Cigana Eu me apaixonei Você foi embora Mas todo esse tempo Eu lhe procurei Cigana, você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana, tendo você Tenho de volta Meu coração Cigana Cigana Basta eu tentasse amar Outro alguém Pra esquecer Cada mulher Que eu beijava Pensava Beijar você Agora a vida Pra mim Com você Tem valor A solidão Vai ter fim Eu não vou Mais sofrer De amor Cigana 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 Você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana Tenho você Tenho de volta Meu coração Cigana Você voltou Pra ler de novo A minha mão Cigana Tenho você Tenho de volta Meu coração Uma cigana Leu A minha mão E disse Que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos tristes Desilusões terei Até um dia Encontrar A mulher Que eu sonhei Mas ela Ainda Diz Que havia Uma pessoa Que mudaria A minha vida Hoje eu senti Cigana Que o teu amor Me chama Eu serei teu Minha querida Vem 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 ser a minha cigana Vem 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 ser a minha cigana Vem 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 ser a minha cigana Vem ver essa mão que te ama Este é mais um CD produzido por quem sabe DJ Márcio Dovengo e Estremecendo o povo do Pará Lá vai, vou, vou, vou Uma cigana leu a minha mão E disse que viu no meu futuro Amores fracassados Muitos momentos tristes Desilusões terei Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei Mas ela disse ainda Que havia uma pessoa Que mudaria minha vida Hoje eu senti cigana Que o teu amor me chama Eu serei teu, minha querida Vem, vem ser a minha cigana Vem, lê essa mão que te ama Te ama Vem, vem ser a minha cigana Vem, vem ser a minha cigana Este é mais um CD produzido por quem sabe DJ Márcio Dovengo e Estremecendo o povo do Pará Sou uma ave que voa sem ninho Que vagueia por qualquer caminho Que vagueia por qualquer caminho Procurando um amor encontrar Vou, pela vida sem nada nas mãos E só levo comigo ilusões E vontade de me apaixonar Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Que só gosta de quem quer gostar Quero encontrar um amor perdido Quero encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Sou esperança de um amor perdido A certeza de alguém já vivido Que só gosta de quem quer gostar Quero encontrar um amor perdido Quero encontrar um amor verdadeiro Que se entregue a mim por inteiro E só fique por querer ficar Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Eu sou assim mesmo que posso fazer Eu sou assim mesmo que posso fazer Se você me ama vai ter que entender Não tenho dinheiro nem nada pra dar Só tenho carinho e amor para amar Só tenho carinho e amor para amar